MISPA SEGURANÇA Segurança Armada Desarmada Pessoal SPT Escolta Armada Controle de Acesso Essa eu garanto Vai encarar MISPA SEGURANÇA Modernismo Vai encarnar um evento Disfrutiu Pessoal SPT FС Rude Rude Vai subindo, vai subindo Vai subindo Vai subindo lá Traz-lhe Vai alvo, vai alvo Vai a coca Maraca 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 Boa, garota Boa, massa Boa, massa Façada dele, não, façada! Façada! Isso! Essa é a dica! Essa é a dica! Uma pegada! Olha o Plata, olha o Plata! Vamos ao Plata! Arma a pressão de novo! Arma a pressão de novo! Agora, sabe? De novo, de novo! Pegada é forte! Estoura essa pegada da Peste! Estoura essa pegada da Peste! Tá de boa! Tá de boa, tá de boa. Isso. O saldo tá pegado e faz ela de novo. Quando ele subir, faz ela. Isso. Tá de boa. Olha os valantes. Ele tá perdido aí, ele tá perdido. Olha os valantes. Olha a mão pra tá aí, ó. Do lado direito, pra não sair. O tranco, o tranco, faz espalhada. Pegaram. Feito com o joelho cansado. Bora, bora, bora aqui. Bora pra amar. Aranha, aranha, aranha. Arma de novo, arma de novo. Arma de novo. Arma de novo, arma de novo. Arma de novo. Boa. Pra frente, pra frente. A gente tá adiado. Dá pra cima, tipo. Boa. Boa. Boa, se ajeita. Boa. Já foi pra frente, o expectation. Se ajeita. Se ajeita. Boa. Plič, plič, plič. Plič, plič. Vem, plič. Adiós, plič. Do lado, do lado, do do bolo. Plič, dão. Cola na polícia... Depois a gente lidou... Vamos lá! Vamos lá! Garante a paulação, garante a paulação, garante um lado com o outro, depois pega, a coxa primeiro antes de cair, a coxa do gogó, a coxa do gogó, primeiro, ele aqui, a coxa do gogó, não pega essa posição, sentiu insegurança, mão com mão, sentiu insegurança, mão com mão, garante a paulação, 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 garante a paulação Não pode ver nada ainda. Não pode ver. Não pode ver. Não pode ver. Não pode nada ainda. Eu não quero minha guarda. Eu só quero me matar dois. Eu não quero minha guarda. Eu só quero me matar dois. Não pode ver nada ainda. A colega mais forte, eu fui da potagem, meu professor. A colega mais forte, eu as mentes de guardas. Briga, briga, briga Vantagem Tá batendo briga Olha aí, batidão de joelho, tá só 2x0 Tá só 2 pontos pra ele, a unida amada Tá ganhando ainda, tá ganhando ainda Ah, mas tava errado os três É, a gente tá 4x2 só, é 4x2 só, é Segura a hora, segura a hora Tem 2 minutos Segura a hora E pula no rosto dele Vai se ajeitando Segura a hora Se ajeita as pegadas Ele tem que correr atrás Ajeita as pegadas Um e meio só Um e meio só Tá ganhando, né Berson Ajeita as pegadas Eu tenho que ficar pra trás Se ajeita, se ajeita Não espera o tempo ruim Não espera o tempo ruim Não espera o tempo ruim Não larga a pegada Não larga a pegada Não larga, não larga Não larga Não larga Entra por debaixo Não larga, não larga Não larga Fecha não, fecha Fecha Uma segurando aqui, outra segurando aqui Arô Ajeita Bora galera, bora Bote bote Ajeita Vem Vamos que vamos ficar aqui Vem que vou Olha pra cá Olha pra cá Você vai deixar aguado e balançado Mas eu não quero a mação Mas cuidado Cuidado Ele não pode ficar solto Ajeita as duas pegadas Domina as duas pegadas Domina as duas pegadas Ele não consegue passar Domina as duas pegadas Colô Só alicate agora Vamos trabalhar Vamos trabalhar Puxa aí pra cima de tu Pé no bíceps 50 segundos Ele vai te estourar Te ajeita Te ajeita Agora que o pé O pé não vai aqui Te ajeita Te ajeita Não vai as pegadas Te acalma Vai aqui Vai aqui Vai aqui Puxa Tá em casa Tá em casa aí Tá em casa Tá em casa Vai aqui Vira pra fora Vira pra fora Canter dos joelhos Boa Sobe 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 Vamos lá Vamos lá São всё Desistiu já, desistiu. Sai no braço, sai no braço. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai.